Música Não desejes nem sonhos a uma incauta Que a ilusão tem um encanto da sereia Que em noites aromais e rocheia Seduz e perde em alto mar ou nauta Feliz daquele que os seus atos pauta Dentro dos dons da vida que o rodeia E acha o leito macio e a mesa lauta Na indiferença da fortuna alheia Feliz de quem dá vida para a morte Embora pobre, de pobreza triste Se contenta afinal com a própria sorte Se a aventura no mundo Essa consiste, talvez Em suportar de ânimo forte A renúncia de um bem que não existe Música 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 Música